E vamos agora a grande final do Campeonato Estadual dos Três Tambores no Troféu Zita Zamora na categoria feminina, que teve na disputa 10 competidoras. Natasha Ponte, Sammy Oliveira, Angélica Cacau, Bárbara Moraes, Ana Luisa Pena, Silvia Cristina, Flávia Cristina Marzola, Bruno Andrade, Carla Medeiros e Rayane Maia. Vamos agora acompanhar a prova do Campeonato Estadual dos Três Tambores na categoria feminina. Agora, ainda aí no meu tempo, um sentidor de experiência, categoria feminina, deixa eu trocar. Vai lá, M Maia. Tempo de 20.131. Um, dois, dois, três, um. O primeiro, o pão da branca, muito bem. Quem sabe a bola? Também o segundo, o tambor da branca. Parabéns. Isso vai te tirar! Boa sorte! Toca! 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 Toma! Cuda! Não está valendo! Chama na capa! Toca! Toca! Deixa virar! Vai embora! Vai embora! T.T. Aras! Boa Vista! Vai lá Fala! Indo para o primeiro tambor da Brahma! Agora sim! Indo para o segundo tambor também da Brahma! Virou muito bem! Para! Deixa tocar! Toca! Toca! Vem sabe aí! Ninguém não gostou! Só deixar tocar! Toca! Fala! Toca! Pode abrir a competidora! Agora sim caralho! Segura o coração aí aí velho! Agora o chão vai tremer! Animal importar! Dona Luísa Pena! Vai lá! Vai lá! Contornando o primeiro tambor na grana! Quem sabe agora! O segundo tambor também na grana! Não tem problema! Não tem problema! Não tem problema! Não tá valendo! Quem sabe agora! Quem sabe agora em busca de um bom tempo! Indo para o terceiro tambor da Brahma! Partiu agora! Deixa tocar! Toca! Toca! Toca a barba! Música O juiz não deixa passar nada não! A caneta dele tá com o meu coração! Segura aí meu amigo João! O coração vai doer! É o patrimônio da pista! É o capitão! Ei! Boa aí meu irmão! Outra galera aí! O terceiro tambor da Brahma! Vamos pra cá! Vamos pra cá! O que tá valendo! Tá valendo! Toca! 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 Vamos pra cá! Trabalhou o seu animal! Competidor e de experiência! Agora sim partiu! Para o primeiro tambor da Brahma! Pode aplaudir ali na caburita! Deixar ali ar! Ajeitou pra lá! Ajeitou Bruna! Chama na caca Bruna! Partiu para o terceiro tambor da Brahma! Ei! Bruna vai! Toca! 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 Chegou a penalidade! Mas tá valendo! Não tem problema não! Angélica! Toca! 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 Tenta! Toca! Indo para o terceiro tambor da Brahma! E na sequência Natasha Bote encerrando a categoria feminina. Levando que a Cailar Medeiros botando o passaporte animal da fazenda Santa Bruna. Santa Bruna do meu amigo Caíro em Paraíba. Partiu ela agora para o primeiro favor da Brava. E o chicote com o meu mesmo é a Cailar. É a Cailar Medeiros na escola que o bandido e hoje é a prova dos três favoritos. A Cailar Medeiros botando a categoria feminina. E no outro não vai deixar tocar, a bola vai deixar tocar. Tão Maracá para conseguir. Adivindo patrocinada pela fazenda Boa Sorte. Partiu ela agora sim. E vamos agora ao resultado final da categoria feminina. Primeiro lugar na categoria feminina. Rayane Maia. Natasha Pontes em segundo lugar. Terceiro lugar, Bruna Andrade. Quarto lugar, Flávia Cristina. Quinto lugar, Flávia Cristina. Quinto lugar, Samy Oliveira. E daqui a pouco tem mais emoção no Acre Rural, no campeonato estadual dos três tambores. Daqui a pouco, a última categoria. A categoria aberta, você não pode perder. A 부드�δα�gebra, você não pode perder. E daqui a pouco, já. E daqui a pouco. Tchau. E daqui a pouco.